E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo De The Sims 4, controlando 25 mil pessoas aqui na casa Meu Deus, virou agora uma lotação no fim de tarde, sabe como é que é? O ônibus ficou das 6 horas da noite, como ele fica cheio Pronto, virou a casa aqui do Mininub agora Tem gente demais nessa casa, tem muita gente aqui Cadê tu, Janete? Tá fazendo o que, Janete? Tá aqui em casa, Janete? Tá aqui em casa, fazendo o que? Nada, cadê tu? Tô nem te vendo, Janete Ah, tu tá aqui no computador olhando pra cara dele, né? Ok, tu tá de boa aí, Janete? Tu tá aí de boa, vai escrever um quadro curto aí pra passar o tempo Esse pirralho aqui, como é que tá? Tá desconfortável pelo ambiente sujo, mas tá de boa também Tá de boa também O que ele tem que fazer aqui? Atingir nível 2 e uma habilidade Vai continuar então desenhando aqui coisas Vai desenhar aí formas Desenha formas aí, querido Formas bonitas E o Mininub já tá fazendo alguma coisa Já é Mininub, tá? Falta Cecília Cecília vai fazer o que, tu? Então, mulher Vai aprimorar objetos Vamos aprimorar um objeto aqui qualquer Pegar um objeto e aprimorá-lo Esse aqui pode ser aprimorado Não Não tem os objetos necessários pra aprimorar isso Vamos aprimorar outra coisa aqui Que seja útil para algo Talvez a geladeira Não tem a opção de aprimoramento também Fogão? Quem sabe? Não Micro-ondas Também não, galera Nada pode ser aprimorado aqui Aqui, acho que só essa bregueça Isso aqui também poderia Mas faltam peças pra aprimorar isso Isso aqui Mesma coisa? Dessa aqui dá pra aprimorar alguma coisa Acrescentar descarga superior Bota lá no descarga superior No bregueço Cecília, minha querida E é isso então, galera Todo mundo com a sua atividade aqui respectiva O Frodo não está em casa no momento Ok Vamos ver a criancinha aqui Web Clayson Web Clayson Vai lá, Web Clayson Meu querido Ok Olha lá, galera Web Clayson, cabiçudinho Vai fazer uns desenhos bem bonitos pra gente aqui Não, Web Clayson Desenha uma coisa bem bonita Desenha um no big gamer de sunga Que é uma coisa muito linda de se ver mesmo Ok Que isso, Frodo? Quer dizer, Web Clayson Chamando ele de Frodo, né, galera Lá vou eu começar Lá vou eu começar as trocas absurdas Ela está tão cansada essa aqui, né Acho que ela vai tirar um cochiloso bem rápido Pra depois ir trabalhar Vai dormir aí, querida Vai dar uma dormidinha bem rapidinha mesmo Mini Noob Está fazendo o que aqui, Mini Noob? Foi ao banheiro Beleza Está tranquilo Está tranquilo Está bem cansado, na verdade Ih, a outra está aprimorando o banheiro aqui Foi mal, Mini Noob Volta para o outro banheiro então O outro está vago aqui Usa esse Vai usar aquele lá, Mini Noob Vai usar aquele lá Enquanto a Cecília aprimora esse aqui E melhora a sua capacidade até o máximo Melhora até o máximo aí, né Vai dar pra melhorar até o máximo aqui Vai dar pra completar 100% Ok, está perfeito Cadê a Janete? Onde é que foi a Janete? Foi dormir Foi dormir Ok Acabei de colocá-la pra dormir Pergunta Onde é que foi a Janete, galera? Ok Ela foi Pra onde foi o seu juízo, Noob Gamer? Ela foi tirar um cochilo Ok Vamos limpar isso aqui Tu? Não, fazer o seguinte Vamos fazer os dois ficarem Ela cortou o dedo alguma coisa assim? Foi? Cortou o dedo mesmo E fazer uma interação aqui Ela era romântica Primeiro alegrar um pouquinho o dia Depois reclamar de problemas e tal, né Aquela coisa e todas Cadê tu, Cecília? Por que tu não chegasse ainda? Está a caminho, né? Está a caminho ali a Cecília Ok, galera Estamos perto de uma reta final aqui mesmo, né? Porque com cinco personagens vai ser complicado Ok Chegou ali Cecília foi lá Meio, né, galera, irritadiça Ainda com as coisas E temos uma promoção, galera Para o Frodo Que pode escolher entre duas carreiras muito legais Como, por exemplo Esportista eletrônico E empresário de startup Você respira videogames Nesse momento que você conseguiu apertar um botão E com esportista eletrônico Você pode ganhar dinheiro com isso As recompensas incluem Tapete de jogo Sensor de movimentos Público Perfecto Ok 121 por hora E esse outro Empresário de startup Transforma suas grandes ideias em marcas famosas Como gênio de startup Você vai precisar de esperteza e bons contatos Mas a fortuna estará ao seu alcance As recompensas incluem TV de tela plana Plasma Isso parece legal Essa recompensa aí parece bem interessante Só que eu trabalho que dias exatamente aqui? Eu não lembro se os dias em vermelho São os dias que eu trabalho Ou os dias que eu folgo Isso é um problema É uma questão É uma questão Ok Acho que os azuis são os que eu trabalho O vermelho é que eu folgo Ou não Qual dos dois é o melhor? 10 às 17 2 às 23 É uma coisa O esportista eletrônico parece um pouco mais divertido Empresário de startup parece mais financeiramente viável Não sei Ele pode ser um esportista eletrônico, né galera? Vamos botar para ser esportista eletrônico Ok Não vai ser empresário de startup Mas aqui uma questão, galera Uma maneira de escolher Muito científica Que é o seguinte Mã-mã-mã-dô-eu-escolher-este-da-qui Pronto Está escolhido É assim, galera Tem que ser ciência Tem que ser ciência nessa escolha Você não pode escolher de qualquer jeito Tem que escolher de um jeito Que seja bem elaborado E esse óculos aí, caramba Ó a posição, galera, do Frodo Agora você pergunta Frodo Ele gosta de fazer amor com um bumbum? Sim ou com certeza? Eu acho que com certeza Ok Que posição, galera O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá então Dar uma chegadinha aqui Vamos lá, Frodo Que gosta de fazer amor com o bumbum Vai vir aqui E praticar uns esportes incríveis, né galera? E depois mais um pouquinho de programação também Os dois aqui estão de boa, né? A Cecília e o Mininube Estão na conversa aqui Uma conversa bastante interessante entre os dois Vamos dar um beijo então Fazer uma coisa mais romântica aqui também, né? Ela ainda está um pouco desconfortável, né? Mas chegou nas bitoquinhas ali Para acabar com o desconforto Fazer uma piadinha eterna Depois... O que mais aqui? Romântica Dar um abraço Deixa eu voltar aqui para a criança Que eu esqueci da criança Esqueci da criança Que está desconfortável a criança O que aconteceu, criança? Quer dormir? Quer tirar um cochiloso? Vai tirar um cochiloso aí Vai dormir aí Enquanto a Janete A galera está dormindo E não foi para o trabalho ainda Ei, Janete Esqueci de tu, Janete Esqueci de tu, Janete Esqueci de tu E como assim não começou? Como assim não começou a praticar piada? Estou redigindo um quadro curto agora Ok, né, galera? Ok Talvez esteja contando para amanhã já Sei lá Enfim Lá foi ela, galera Trabalhar Vou colocar ela para trabalhar tudo de qualquer jeito Quero nem saber Ok Vamos voltar aqui para o mini noob Para outra Os dois conversando ali Pó toca Vamos lá então Fazer um oba-obinha aqui Manda dar uma mais obitocada Vamos olhar esse social aí Se bem que já está alto o social, eu acho, agora, né? Nesse momento já foi tanto É Mas a diversão está baixa Então vamos fazer aqui um oba-oba assim Oba-oba divertido, né, galera? Com a Cecília Beleza Oba-oba divertido aqui Feliz e contente Vamos lá, mini noob Vamos lá Faça o convite Faça o convite Cheio de dedos ali Ok Ela ficou feliz e contente também Eles estão indo para lá Galera Quase morrendo Mas estão indo Ok No caso do mini noob só, né? Que está quase morrendo Porque ela está cansada do dia de trabalho Já que ela trabalha mais cedo que a Cecília Que tem um horário noturno E você, Frodo Frodo Que óculos é esse, Frodo? Foi a recompensa que tu ganhou Para o empresário de startup? Foi isso? Foi esse óculos ridículo? Meu Deus, Frodo Se bem que tu ganhou umas coisinhas aqui, né? Tu ganhou aquela TV, talvez Deixa eu catar a tua TV aqui Vamos procurar a TV que o Frodo ganhou Se é que ele já ganhou ela Ou ainda vai ganhar Não sei, né? Ok Como dos salvos Não é isso aqui, não É aqui Ok, o que é isso? Um toque de gênio Como tributo magnífico As pinturas abstratas Esse tapete faz um toque moderno De fantasia A sua decoração Ah, entendi Eu tenho que comprar a TV, galera A TV tem que ser comprada Vamos colocar esse tapete aqui Esse tapete é tão lindo, né? Colocar esse tapete aqui Não é lá muito bonito não, né, galera? Mas Esse lugar também está muito louco Deixa eu virar ele assim Pronto Na entrada, talvez Assim, ó Você olha assim Também não fica muito bom É, eu vou estar aqui Na frente do sofá Pronto É, né? É É, né, galera? Sei lá Sei lá Sei lá, hein? Sei lá Se ficou bom isso aí Esse tapete é muito nada a ver Isso é muito Sabe aquelas obras de arte Que você paga 5 mil dólares E ela deveria custar 5 centavos? Pronto É uma dessas aqui Ela não é muito bonita Ok Vou colocar aqui fora Pronto Vou colocar aqui fora Pra recepcionar Quem chegar por acaso Ele ficou em cima do jogo Vou colocar o jogo pra cá Ah, eu vou tirar O Frodo do jogo Olha, galera Que sacanagem Ok Vamos lá Vamos fazer isso aqui sim Vou colocar pra cá Ok O Frodo ficou de boa agora É, Frodo Deixa eu ver as televisões aqui rapidão Vamos caçar as televisões aqui Televisão Televisões Já apareceu aqui Não, eu quero televisões, cara Que isso Televisões Cadê aqui? Televisões Televisões Caramba Vamos lá Ver se desbloqueou alguma Pra mim, por acaso Essa aqui É 8500 É cara Mas Dá pra ser adquirida Galera Somos ricos Somos ricos Mas tem que chegar aonde? A nível 10? Caraca, maluco Nível 10 pra conseguir isso aqui? Eu mereço Galera O pinguino O pinguim Parece promissor Né, galera Esse pinguino O pinguim Mas se der uma televisão Pra criança também Né, galera Caramba Vai ser muito Muita mimação aqui Pro pirralho Ok Ah, mas tá bonitinho Galera Esse negócio Acho que eu vou colocar aqui Assim, ó Vou dar pra criança Assim Esse pinguino Vou botar um pinguino aqui E vou botar uma cadeirinha Na frente dele Bota uma cadeira aqui Cadeira, caramba Cadê as cadeiras? Vamos tirar aqui Das televisões E ir pras cadeiras Vamos lá Cadeira Vamos lá Cadeirinha aqui Pode ser uma poltroninha Fácil Simples Gosto de fácil e simples Dessa cor aqui Meio grande essa poltrona Né, galera Caramba Grande demais Vou botar uma cadeira Mais tranquila aqui Cadeira de jantar Já pra não ficar tão caro Vamos lá Vou botar uma azul aqui Bonitinho Ok Acho que esse pinguino Deve ficar em cima De alguma coisa Né, galera Eu acho que ele é embaixo Não faz muito sentido É, não parece Né, galera Fazer sentido Vamos fazer o seguinte Vamos deixar essa cadeira Pra lá Ele assiste sentado no chão Será que é possível isso? Veremos Veremos se é possível Ok Ok Estamos aqui contigo, né Sob controle Diversão no máximo aqui Tu vai comer uma coisinha Frodo Como um negocinho ali Querido Ok Depois de preferência Jogar as coisas aqui fora Maravilha O menino vai dormir É o melhor que ele pode fazer agora Diante do cansaço Que ele se encontra E a Cecília E a Cecília Galera Cecília vai Vai Cheirar uma cocaína Não Ela vai comer um negócio aqui Galera Vai comer um negocinho aqui Uma refeição rápida Uma refeição rápida Vamos lá Cecília Começou a refeição rápida Então a sujeira aqui Cecília Você viu isso? Você não limpou a sujeira Aqui o close da bunda da Cecília Ok Vamos limpar Cecília sempre sensual Né galera No vídeo aqui Sempre sensualizando ali Com sua calcinha E sua roupa Essa Esse figurino Feminino De mulher com roupão Com roupa em cima E essa calcinha embaixo É por si só já Sensual galera Claro que é sensual Quando a mulher é bonita Não estamos falando da Regina Cazé Com esse visual Aí fica o que? Fica trauma Aí fica o que? Tristeza Horror Suicídio Mas galera Com outra mulher bonita Fica legal esse visual aqui dela Ok E falando em mulher Galera com a bunda de fora Recentemente A Paola Rivera Uma atriz Da Grobrus Ficou aí Numa seriado Que ninguém assiste Quer dizer Alguém assiste Tudo que comentaram Ficou com a calcinha ali Mostrando a bunda E todo mundo Ficou falando disso Da bunda da menina Meu Deus Parece que nunca viram bunda Na televisão Caramba Ok Joga aí fora Era uma bunda boa Não vamos entrar nesse mérito De discutir isso Ok Vai ficar um assunto machista E escroto Então vamos esquecer a bunda da menina Vamos focar aqui no vídeo Ok Volta aqui Volta aqui tu Tu vai tomar um banho Toma um banho aqui Frodo Ok Toma uma ducha Por que tu tá paquerador Tu fez o que no trabalho aí rapaz Sentindo-se paquerador Não é só porque ele é romântico mesmo Agora é só por causa disso Ou então porque ele encontrou Algum cara na repartição também O que com esse visual novo dele aí Frodo Eu acho que Nada contra Mas tu gosta de outra coisa Pelo jeito Ok Tu vai dormir também agora Na verdade não Tá bem de boa ainda Vai praticar um pouquinho de programação Que é o trabalho dele no momento Já captamos por isso Numa escolha muito Lógica que fizemos aqui Muito pensada Vamos lá então Para programar o que dessa vez Começar outro trabalho autônomo Bora dessa vez Beleza Tá perfeito Vai ficar só a Cecília aqui em casa Para a gente controlar Tá Só a Cecília para controlar Agora Tu vai fazer o seguinte também Cecília Tu vai aqui no banheiro Fazer teu urinol Depois tomar uma ducha Perfeito Todo mundo com respectivas galera Atividades aqui Então finalmente posso descansar Não né Não tem propósito nenhum isso Vamos agilizar aqui o vídeo né galera Estou fazendo o vídeo Eu não descanso 6 horas e 42 minutos Ok Aqui no jogo são 21 horas Vamos lá fazer o seguinte agora com você Cecília A tua ainda vai tomar banho né Tu vai escrever então o livro Tu fez tua atividade Ah já fez Já chegou nível 9 de travessura 4 em mecânica Então tu vai fazer aqui Vai escrever livros mais uma vez Vamos escrever uma coisa bem legal aqui Cadê escrever livros Ih galera bugou o negócio aqui Cadê escrever Aparece aí maluco Que filha da mãe Não tá quer aparecer mais galera Escrever Aparece filha da mãe Cadê o texto Agora que não aparece mais Você revoltou contra mim O jogo se revoltou contra mim O texto não aparece mais Não quer que ela escreva livros Olha só Então eu não posso clicar em nada Ok Ficou legal isso hein Ficou interessante Ficou interessante Vamos ver se volta sozinho Temos que ter uma pausa aqui Temos que ter uma pausa aqui Para retornar galera Ok Ahá Ahá Voltou Voltou E foi embora Ah não Voltou agora Escrever Continuar a escrever esse aqui Beleza Vai lá Cecília O jogo aqui Querendo né galera Me interromper Mas ok Vamos lá Cecília Minha querida Vamos lá Escrever alguma coisinha E acho que saiu a primeira expansão Galera Para o The Sims 4 Recentemente Que foi uma expansão aí Para a vida na natureza Alguma coisa assim Só que como toda expansão De The Sims 4 E The Sims 3 E qualquer The Sims da vida É uma expansão caríssima É muito caro Galera Essas expansões É muito escroto Esse povo de The Sims 4 Realmente Vivem tranquilo né Só vendo Fazendo The Sims Está de boa A empresa que faz The Sims Só precisava fazer isso Na vida Porque cada um Desses É como é que é Dessas expansões Que eles fazem galera É um dinheiro violento Que eles ganham Colocam duas Três coisinhas a mais E E vem um dinheiro violento Para eles Vamos lá Limpar isso aqui primeiro Consertar Depois a gente escreve aqui Cecília Porque quebrou O braguesso ali É mais importante Depois continua a escrever aí Beleza E tu Frodo Tá com sono já Frodo? Tá com sono Tá com um pouquinho de fome Falta social também Tu vai comer um negocinho aqui Depois vai dormir Tu já chegou em 100% Tem que chegar em 100% primeiro É Não chegou ainda Então vamos esperar Vamos aguardar Vamos aguardar isso aí Vai ficar uma sujeira aqui Tu vai limpar a sujeira Vamos lá Que eu esqueci de colocar Cecília Para limpar a sujeira Beleza Tu limpa a sujeira aqui Maluco E tá ótimo Galera Tá ótimo Chegou a 100% já? Não Tá 75% ainda Vamos agilizar então aqui Agilizando Agilizando Chega Frodo Já chegou Beleza Depois continua esse trabalho Autônomo aí Vamos lá Faz os teus Braga Nights Limpa tudo isso aqui Limpa essa sujeira toda Frodo Limpa essa sujeira E quem chegou de volta? Chegou de volta É a Janete Janete chegou de volta A mãe do Abby Clayson Está aqui de volta Para falar conosco Para interagir aqui Ela vai escrever Galera comédia aqui também Tem que escrever piadas Pelo jeito né Não vai adiantar Redigir o quadro curto Que não tá adiantado Deixa eu testar isso aqui Isso não adianta mesmo né galera Achei que ia adiantar Se funcionasse da mesma forma né É um quadro de piadas Jogo É um quadro de piadas Não são piadas exatamente Mas é um quadro de piadas Qual o problema? Se bem que ela tá bem mal né É tá bem caidaça Tá bem caidaça Vamos lá jogar um Blick Block aqui Ok Jogar um Blick Blockzinho Porque fazer ela Para ela fazer piadas galera aqui Ela se estressa né É o trabalho dela Não é divertido Por mais que sejam piadas Não fica divertido dessa forma Não fica divertido Não fica divertido Ela fica cansada Estressada Então vai fazer aqui Usar o banheiro depois E talvez Dormir diretão Não Vai tomar um banho galera Vai tomar uma ducha aqui Bem legal Bem gostosa Para minimizar o estresse Do dia a dia Ok Frodo Frodo meu querido Frodo meu garoto Tu vai dormir aqui Frodo Vai dormir ali Na sua cama E deixa eu ver uma coisa aqui Galera do Mininube No trabalho do Mininube Ele trabalha em 3 dias E tá no nível 9 Talvez o objetivo Mais interessante Galera aqui Seja que o Mininube Alcance o topo da profissão Que acredito eu Ser o nível 10 De fato Então se ele alcançar Esse nível 10 Acho que cumprimos Galera um objetivo aqui E podemos dar a saga Como concluída Vamos pensar nisso aí Vamos pensar nisso aí Frodo já foi dormir Essa aqui tá jogando o jogo Cadê tu Janete? Jogando o jogo aí Já jogou o suficiente Para minimizar o estresse aqui Agora vai fazer o seu xixi Dá pra terminar de escrever esse livro hoje? Com boa vontade sim Vamos agilizar bastante então Vamos agilizar bastante Eu gosto Eu queria que a vida real fosse assim né galera Que você conseguisse escrever um livro em um dia Seria tão divertido isso Eu queria poder fazer isso Escrever um livro bom em um dia Imagina Como seria interessante Vamos lá então Terminou de escrever Beleza Boa Cecília Vai aproveitar que terminou de escrever E já vai vender também aqui né Para a editora galera Já vai vender para a editora também Para conseguir um dinheirinho Conseguir um faz me rir ali Ok Enquanto vai comer a sua comida Vai comer aonde essa comida? Ah Ela foi colocar ali galera Nos correios Ok Pensei que ia comer na praça aqui de novo né Porque tem um banco aqui Você ia ter um banco Se tu quer comer do lado de fora Comi na porcaria do banco Que eu coloquei aqui né Na caceta desse banco Que está aí justamente para isso E pior que eu coloquei galera Esse banco aqui justamente para isso mesmo Realmente com essa finalidade A pessoa comer no banco E é um banco bonitinho inclusive né O que eu poderia fazer aqui fora galera É aumentar um pouquinho Essa decoração aqui de fora né Que ela é um pouco simplista demais Na verdade nem tem decoração aqui fora Se nós quisermos ser precisos né Aqui fora é bem ambiente rústico Até desértico na verdade Vamos colocar umas plantas aqui bonitas Vamos botar umas plantas galera aqui bonitas Vamos colocar uma árvore Alguma coisa Vamos colocar uma magnólia branca Acho que é muito grande né Um pinheiro Talvez um pinheiro Talvez não é pequeno né galera Esse pinheiro aí Vamos colocar esse aqui Impronunciável O que é isso? Um piriteiro Piriteiro? Também conhecido como estrepeiro O piriteiro produz flores pequenas e brancas E frutos pequenos parecidos com maçãs Não conhecia essa árvore Ok Cipestre reto Cipestre de cemitério Cipestre de cemitério é bom né Pra decorar a casa Ok Magnólia ornamental Parece uma árvore de natal galera Ainda que seja o pinheiro Árvore de natal original né Essa aqui também parece Tem uma palmeira real aqui Olha o tronco galera Da palmeira Interessante Mas gostei mais dessa aqui Achei essa aqui bem style Achei essa aqui bem legal O chato de colocar uma árvore aqui na frente É que ela vai bloquear né O caminho antes de chegar perto dela Pra ela sumir Isso é um pouco chato É Pra ver a casa vai ser um pouquinho difícil né Então acho que não vai rolar muito agora Árvore Talvez os arbustos então Um arbusto bulboso Muito grande Muito grande Vamos colocar essa coisa silvestre aqui assim Ok Mais um aqui Aqui atrás não Aqui na frente Beleza Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho Não Um pouquinho mais pra cá Esse aqui eu coloco um pouquinho mais pra frente também Não tem um pezinho de maconha aqui não Só pra gerar uma renda Arbusto De lhama Vou colocar um arbusto de lhama galera aqui Isso é legal Isso é legal Onde eu coloco meu arbusto de lhama Vou colocar meu arbusto de lhama Aqui na frente da casa Pra decorar bastante Ok Olha galera que bonito Vamos lá Mais alguma coisa O que é que tem aqui Elefante de mestre da top Tem um elefante galera aqui Esse aqui é profissa Profissional Ah mas muito caro também esse elefante Tá quento de conta o elefante galera Que é isso Que é isso Tô pagando o peso do elefante aqui Colocar umas florezinhas É mais legal talvez Flores Flores silvestres Vou colocar umas flores aqui galera Aqui colocar umas florezinhas Aqui na frente Talvez aqui ó Aqui Aqui cadê Onde é que tava as flores Que acabei de pegar Tá aqui Sortidas Beleza Olha galera que bonito Tapete com flores ao redor Ah não combina muito com o jogo E com a piscina Mas tá de boa Tá de boa aqui Tem como colocar um chão diferente não? Um padrão de piso diferente aqui? Acho que tem né galera Na verdade tem sim Vou colocar um padrão de piso diferente aqui assim Pra ficar na piscina Ao entorno dela Ok Mais um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E aqui assim ó Beleza Aí eu puxo até aqui desse jeito Aí só isso? Então acho melhor completar tudo de boa né galera Aqui e pronto É vamos completar tudo E é isso Beleza Beleza Completei tudo aqui Aí ficou essa parte da casa completa E as outras não né Faz o seguinte Vou puxar até aqui o corredor Pronto Fica até aqui no corredor Beleza Beleza Gostei Gostei galera Gostei Demos uma cimentada aqui Colocamos um azulejo bonito Tá parecendo um espaço de fora Mas Elaborado né Ficou legal galera Ficou legal isso Não foi porque eu fiz não Mas acho que ficou interessante Grande porcaria né galera Eu faço Boto um chão Já acho que ficou legal Mas o efeito ficou ok Ok Ficou ok galera Ficou ok Não ficou ruim também não Beleza Deixa eu fazer o seguinte aqui Por enquanto Tudo de boa Tem uma coisa de piscina aqui não Uma decoração Uma coisinha pra piscina Tal Cadê Tem uma cadeirinha de piscina aqui Não Só tem formato de piscina E acessórios Pra colocar dentro da piscina E tal Não fica aqui fora Bonito Uma tartaruga dessa Colocar essa tartaruga aqui Fica feião né galera Tartaruga fora da piscina Esse negócio Nada a ver Acho que é melhor colocar uns bancos Algumas coisas Móveis externos E tal Deixa eu ver aqui Ar livre Culinária externa Vamos ver aqui Esculturas Pode ser interessante Esculturas Tem um bilhão de gnomos Aqui né galera Tem mais gnomos Do que no último filme da Xuxa Ok Tem alguns desbloqueáveis Que eu não posso desbloquear No momento Ok Tem aquele Tem esse aqui né galera Que a gente já tem Que a gente pode colocar pra cá Talvez Fica bonito aqui assim Aqui assim Talvez Fica É Não sei Fica tudo muito junto Se eu colocar desse lado Acho que combina mais Realmente com Ele apontando para o foguete Ali Acho que fica mais lógico Mesmo Ok Vamos colocar um Utilitário aqui Algo mais interessante São os bancos mesmo Acaba que são só os bancos Os móveis externos Pode colocar isso Isso aqui é legal Isso aqui é legal Rapaz Gostei disso Gostei disso Vamos colocar isso aqui Aonde Colocar de outra cor Talvez Tem tantas cores bonitas Aqui Vamos colocar um amarelo Assim bonito Preto Não rosa Rosa Pra combinar com o Frodo Ok Que piadinha galera De gay né Meu Deus do céu É no big game Piadinhas obvias Vamos lá então Colocar aqui Acho que é uma coisinha Mais filmativa É mais legal Galera É mais legal Ok Vou colocar o Frodo Pra trair a genética Com o cara que aparecer Ok Vamos lá então Pra combinar Com o novo visual dele Rosa Tch 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 Tô achando que é brincadeira Né galera Nessas coisas aí Não tô dizendo Porque o cara usa um óculos Porque o cara é gay Ou não deixa de ser Né Isso é a maior besteira do mundo Vamos colocar amarelo aqui Amarelo mesmo Não é aquele O original Acho que o original era bom Acho que o original era o melhor Se azul talvez É porque não era preto Né A mesa original Era preta Na hora de tacou Era um branco desse Eu acho Sei lá Mas qual era o original Ok Ok Ah galera Caguei Vai ser essa aqui Pronto Vai ser essa Não Vai ser amarela Vai ser amarela Com o nosso preto mesmo Beleza Aqui do ladinho Vamos colocar umas cadeirinhas agora Cadeira de jantar Cenário Botam aqui Combina né Pelo menos Aqui Tem um amarelo com preto aqui Amarelo com preto Amarelo com branco Acho que é só o que tem Não tem com preto Tem um amarelo com mais escuro aqui Talvez isso É Combina Botar mais uma aqui Talvez uma terceira pro outro lado Beleza Beleza Ok Isso combina Galera Realmente com o ambiente de piscina aqui Fica bem legal Gostei disso Gostei disso Aqui tem as outras mesas Aqui tem uma mesa de piquenique Olha só Cabe isso aqui do lado da piscina Até cabe né Mas é meio redundante Galera Que o que já tem aqui Tem algumas decorações Tem o trepa trepa Que é um negócio gigante Pra cacete Olha o tamanho do breguesso Galera É fazer um parque em casa Basicamente Comprar esse trepa trepa Esse trepa trepa É isso mesmo É isso aí Ok Vamos lá Móveis externos Cadê as decorações Isso aqui é decoração externa também Tá meio que englobando muita coisa Não é só a externa que tem aqui não Luzes externas Pode ser legal isso Aqui tem feito um Um postezinho Um postezinho Style galera Não ficou Style Ficou muito Cheguei Esse aqui é mais Style Mas é muito pequeno Mas é muito pequeno E esse aqui Também muito pequenino Esse é o legal Porque ele é grande Mas ele é um grande também Que meu Deus Muito carnavalesco Será que eu boto isso aqui Carnavalesco desse jeito Não é demais É demais É exagerado É exagerado Isso aqui tá de boa Isso aqui tá mais legal Já tem uma musiquinha ao vivo Aqui ó Uma musiquinha ao vivo No home theater Na galera Que eu comprei aqui Como é que é ao vivo Mas ok Então a musiquinha aqui Pra rolar Ficou um ambiente Bem mais legal Agora gostei Gostei do resultado Gostei do resultado Gostou dos resultados Cecília Vou botar tu aqui Pra aproveitar um pouquinho Então Tu vai ficar aqui ó Vai primeiro tomar Um lado Aliás faltou uma coisa Galera aqui Que eu lembrei que Eu tinha esquecido Agora só Que era justamente O mais básico Que é isso aqui Esse aqui tem que botar Esse aqui tem que botar Galera Botar desse lado Aqui assim ó Beleza E do outro lado também Botar dois Por que não né Faz mal a ninguém Colocar o do outro lado Aqui ó Beleza Temos dois Negocinho desse Pra descer Ok Agora sim galera Agora sim Sentir firmeza Sentir firmeza Sentir firmeza Aqui Podíamos colocar também Um daqueles balcões De servir bebidas Mas é pra fazer uma festinha A gente traz isso Se for o caso Vou jogar uma tartaruga Aqui dentro Se bem que ninguém Vê a tartaruga Aqui dentro né Por que que eu quero Comprar uma coisa Que ostenta Se ninguém vai ver ela Né galera Não faz sentido Vamos lá então Voltar pra cá Pro modo ao vivo E fazer a Cecília Aproveitar Vamos lá Cecília Aproveita aqui ó Aproveita a piscina Cecília Cecília A piscina aqui Cecília Piscina aqui Cecília Ok Nada aqui É isso Vamos dar uma nadadinha Ali Cecília Dá uma nadadinha Deixa eu ver o tempo De vídeo tá Grande já Acabei de concluir isso Toda vez que eu começo a decorar as coisas Né galera Eu me demoro muito Toda vez Toda vez Dessa vez nem tanto né Mas teve uma demora ali Significativa Olha ela descendo ali Galera na piscininha Dando uma nadadinha De boa né Cecília De boa Depois vai aproveitar isso aqui ó Vai sentar-se Aqui ó Vai sentar-se aqui Pra olhar pro tempo E tals Ok Cecília na meia da madrugada As 4 da manhã Galera Na piscina aberta aqui E agora sentada Admirando o ambiente Ok Mas é isso então galera Enquanto a Cecília Fica aqui de boa Nós encerramos o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido Se gostaram Você já sabe né Clique em gostei E se puderem também Favoritem e ou compartilhem E todo mundo já acordou agora Que isso ajuda demais A divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos como esse E como outros Que eu venha trazer aqui No canal O Noob Gamer É isso galera Um grande abraço E fui Olha aqui galera A vovó conservada Do Ebi Clayson Tá bem conservada mesmo Vamos lá Abraço Fui